Música Pedal das aldeias hoje, marcação e baía da traição Música Fala meus amigos, beleza? Jean aqui, esse é o canal Bike Aventuras Paraíba E vamos para o nosso primeiro vídeo do ano Música Esse foi um giro nas aldeias potiguaras Passeio que eu fiz em dezembro Junto com a turma do Pedal Beradeira e João Pessoa Música Muita paisagem bonita, nesses quase 60 quilômetros pedalados A gente veio de van e iniciou o passeio já em baía da traição Música E eu separei uns flashes nos melhores momentos Mostrando cada tipo de terreno onde a gente passou Tipo barro, asfalto, estradão, areal, ladeiras Daí vocês vão ter uma ideia de como foi o percurso A maioria do caminho foi filmada nessa visão em primeira pessoa Música Porque não dava tempo de ficar subindo o drone Nem posicionando a câmera toda hora Para pegar um ângulo diferente Se não eu ia ficar para trás O percurso era longo E o pessoal já tinha pré-combinado De tocar em parada e de tirar fotos Música O céu estava nublado E havia chovido no dia anterior O que facilitou o pedal Porque a gente não sentiu tanto o sol na moleira E a areia estava bem compactada Música O local não é totalmente isolado Tem muitas moradias por onde a gente passa Isso é bom porque em caso de emergência Você pode contar com a ajuda das pessoas Pode pedir uma água se precisar Mas o ideal é sempre pedalar em grupo Principalmente se você não conhece o local Infelizmente a gente mora num país Com muito histórico de violência Também em caso de acidentes Ou mesmo de pequenos incidentes É bom ter o apoio de alguém nessas horas Mas nesse pedal não aconteceu nada demais Foi bem tranquilo Graças a Deus Música Tudo isso aqui por onde a gente está passando São terras indígenas do litoral norte da Paraíba Música Essa região aqui Desde Rio Tinto Marcação em Baía da Traição Possui remanescente dos povos potiguaras Música Música No total são 33 aldeias aqui na região Marcação com 15 Baía da Traição com 13 E Rio Tinto possui 5 aldeias Música A gente vai passar só por algumas delas Mas para quem quiser conhecer melhor a região Já existem agências de turismo Que oferecem passeios aqui Com roteiros de visitação E imersão na cultura indígena Um dia de vivência indígena Para conhecer a cultura Fazer trilhas na mata Fazer pintura corporal Conhecer as danças O artesanato E a culinária local Vou pesquisar as agências que oferecem esse passeio E deixar aqui na descrição do vídeo Ou você pode vir por conta própria Como a gente fez Se você já tem o seu grupo de pedal Basta ter um guia que conheça o percurso Música 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 Em alguns momentos A gente teve que dividir o espaço Com os veículos rurais Mas foi tranquilo Aqui a gente já estava chegando Na aldeia de Tracoeira Primeira parada Em Baía da Traição Música Música Aquela paradinha Para a primeira sessão de foto Enfrenta a estátua do índio Música Música E o primeiro banho que visitamos Foi o Rio do Gozo Na aldeia de Tracoeira Em Baía da Traição Música Música Esse balneário não possui barraca Não oferece almoço Nem bebidas Mas é permitido fazer churrasco Como no campo E cada um traz o que vai consumir aqui Rio do Gozo Bahia da Traição O Rio aqui é 100% transparente Música Vou mergulhar a GoPro aqui Para a gente ver a cor dessa água Se liga aí Bem conhecida aqui essa parte Aqui nesse balanço Nesse balanço aqui Até Cantor Neymato Grosso Tirou uma foto aqui Nesse balanço Música Além do Rio do Gozo Tem outros balneários Aqui na aldeia Tracoeira Como o Bar do Moela E o Restaurante de Cocão Música Música Esse sim Com a opção de almoço E bebidas Além do banho de Rio Música 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 Outro balneário que visitamos Foi na aldeia Jacaré de César Já em marcação Música 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 Esse local é conhecido Como a Cachoeira de Zé Furtado Cachoeira de Jacaré de César É Bahia Traição não É marcação já Música 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 O curioso é que apesar de todo mundo chamar aqui de Cachoeira Não existe uma queda d'água Provavelmente essa queda d'água já existiu Mas com a erosão Ou o assoreamento do rio Ela deixou de existir Música Música Pegamos ainda um trecho pequeno de asfalto Mas é bem perigoso Porque não tinha acostamento Acho que essa aí é a PB041 Música Música Cruzamos a aldeia Tramataia Mas só de passagem mesmo Rumo a Camurupim Onde a gente parou pra almoçar Ainda em marcação Música 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 Aqui em Camurupim Algumas agências de turismo Oferecem passeios de barco Saindo daqui Música 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 Toda aldeia tem pelo menos uma loja de artesanato indígena Uma opção pra quem gosta de levar uma lembrancinha pra casa do passeio Música Música Agora já de bucho forrado A gente deixa Camurupim Pra sair já próximo do Rio da Caeira Que faz de vida natural com Bahia da Traição Música Música Daqui seguimos pra última aldeia visitada Aldeia Galego ou Alto Tambar Em Bahia da Traição Música 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 Nosso ponto de apoio foi o Bejú da Angelina Onde o nosso transporte foi encontrar a gente Música Final do passeio Hora de tomar um banho Descansar no redário Música O Bejú da Angelina É tipo uma casa de farinha Lá tinha local pra banho E serve um cafezinho com bejú E tapioca quentinha Já no fim da tarde E a gente fica por aqui Com direito a banho tomado E a visão do pôr do sol Este é um canal amador Compartilhando passeios Com familiares e amigos Mas fique a vontade Pra se inscrever no canal E acompanhar a gente Deixe um like Se gostou desse vídeo Escreve um comentário Pra gente interagir E é isso aí Fiquem todos com Deus E até a próxima Valeu Música 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 Música